Olha que topo esse remix live. Vou soltar aqui o primeiro intro. Primeira levada. Segunda. Terceira. Voltei para a primeira. Primeira variação. E voltei para a primeira levada. Segunda variação. Voltei para a primeira levada. Terceira levada. É muito topo esse remix live. Como vocês viram aí, você tem duas, três levadas. Se fosse uma só, já seria bacana. Você tem isso no celular, né? Aqui fica quanto tempo você quiser. Sem contar que você tem um controle de velocidade. Colocar aqui, oitenta. Ó, vou subir para noventa, ó. O tempo que vocês colocaram aqui vai seguir, ó. Muito top, né? Ó, o final, ó. Esse pack tem três estilos aqui, ó. Shot, baião e arrasta-pé. Assiste o vídeo completo aí. E aí, beleza? Hoje eu vou demonstrar um pack aqui, ó. No remix live. É, no estilo pé de serra. Tá muito bom, ó. Tem um... Estilo de shot, baião e arrasta-pé, ó. Tá aí, como vocês estão vendo aí, tá aí na tela. Aí, aqui você tem... Três levadas, duas variações e um final, ó. Em cada estilo. A primeira fileira que vocês estão vendo aí na tela. É a de shot, a segunda de baião e a terceira de arrasta-pé. Já vou soltar para vocês ouvirem aqui, ó. Como tá top aí, ó. Vê só. Vamos lá. Isso para quem toca em barzinho, para ensaio. É muito top esse aplicativo aqui, ó. Vou mostrar agora para vocês ouvirem como é que tá. Tchau. Tchau. Aqui, pessoal, possa ser que dê algum corte no som. Porque eu tô usando, é... Outro aplicativo, ó. Para mandar o som. Para, na verdade, espelhar a tela, né. Que é o Let's View, ó. Tá espelhando minha tela do celular aqui. Tô usando até o Wi-Fi do celular para mandar a tela. Para vocês verem aí. Vou demonstrar outro ritmo aqui, ó. O ritmo de arrasta-pé. O ritmo de arrasta-pé tá em 160 BPM. 165. Vocês também podem ter... Você pode ter, não. Vocês têm, ó. Exemplo. Tá em 165, né. Eu gravei, ó. Vou soltar aqui. E vocês verem que eu vou aumentar, eu vou diminuir. E vai seguir, ó. Vou soltar para vocês ouvirem. Qualquer dúvida, é só comentar aí, ó. Minha rede social aí. Vai tá passando aí na tela também agora. Se você está me chamando. Vamos lá. Eu vou demonstrar aqui o ritmo de arrasta-pé agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 final início vai ficar muito top esse controlador por último aqui vou demonstrar o kit de xota aí vou mostrar para vocês também que é aumentando diminuindo a velocidade é a funcionar como se fosse um teclado soltando o ritmo aqui topo ritmo de xota agora como eu falei pessoal posso ser que eu dei alguns cortezinhos aqui porque eu tô usando a tela aqui né para espelhar é por isso que dá um pouquinho às vezes dá uns cortes em noção e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto